E aí, tudo bem contigo, né? Aqui estou eu, professor Fabiano Pereira, para a gente agora começar a abordar um novo tópico dentro do nosso curso de Direito Administrativo. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre a administração pública direta e a administração pública indireta. E dando prosseguimento naquele formato que nós combinamos anteriormente, eu vou estar sempre aprofundando, vou estar sempre abordando algumas questões, alguns detalhes, para que você tenha um curso completasso, para que você possa chegar na hora da prova, bater o olho na questão e falar, ah, isso aqui eu sei de letra, resposta C e ponto final. Então esse é o meu objetivo. E aí, você pode se programar, porque nesse tópico de administração pública direta e indireta, o conteúdo é bem extenso, porque nós temos que analisar aqui os órgãos públicos, temos que analisar cada uma das entidades da administração pública indireta, ou seja, temos que analisar autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos, vamos ter que falar sobre algumas características internas de atividades administrativas. Então o conteúdo realmente é muito extenso. Programe-se para você não perder uma aula sequer, porque depois que você terminar de assistir a esse módulo, com certeza você vai gabaritar qualquer questão sobre o assunto, ok? Ah, e se você ainda não é inscrito ou é inscrita no nosso canal, clique aqui agora nesse quadradinho, e logo depois, aqui embaixo do vídeo, você vai achar um e-book totalmente gratuito, e que vai ser muito útil no seu processo de preparação a partir de agora. Então vale a pena você clicar e baixar esse e-book imediatamente, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar aí sobre organização da administração pública brasileira. A primeira coisa que eu quero explicar para você é que quando você se depara em prova com a expressão administração pública, entenda que essa expressão não tem um sentido unívoco, não tem um sentido único. Essa expressão administração pública, ela pode ser estudada, ela pode ser interpretada sobre os mais diversos sentidos. Aí eu trouxe aqui os principais, aqueles que você realmente tem que saber para responder as questões de prova. Então vamos lá. Às vezes você vai perceber que a banca, ela vai usar a seguinte expressão, administração pública em sentido amplo e administração pública em sentido estrito. Qual que é essa diferença? A diferença aqui é a seguinte, a administração pública em sentido amplo, quando eu utilizo essa expressão, eu estou me referindo a todos os órgãos e entidades que integram a administração pública brasileira. Aí seria uma coisa bem ampla mesmo, porque aqui eu estou inserindo todos os poderes, estou inserindo todas as esferas, estou inserindo as atividades de governo, tudo dentro da expressão administração pública em sentido amplo, todos os órgãos e entidades de administração. Quando eu utilizo a expressão administração pública em sentido estrito, eu estou me referindo àqueles órgãos ou entidades que exercem tipicamente a atividade administrativa, aqueles que realmente botam a mão na massa, quando nós nos referimos a atividades administrativas. E botar a mão na massa significa fazer licitação, realizar concurso público, significa, por exemplo, por exemplo, prestar serviços públicos, exercer poder de polícia, porque isso basicamente é que é atividade administrativa. E aí quando nós falamos em administração pública em sentido estrito, em regra nós estamos nos referindo ao poder executivo, porque em regra é o poder executivo que exerce, que executa atividades administrativas, que fica encarregado da prestação de serviços públicos, do exercício do poder de polícia, da execução de atividades de fomento, de intervenção na propriedade privada. Então basicamente quem faz isso é o poder executivo. Ficou claro para você? Então você já sabe, em regra, quem exerce atividade administrativa é o poder executivo. Beleza. Mas eu já quero dizer o seguinte também. Olha, apesar disso tudo que eu acabei de dizer, veja bem, cuidado. Sabe por quê? Porque os outros poderes também exercem atividade administrativa. Porém, atipicamente. Atipicamente. Eis o X da questão. Então o poder executivo exerce atividade administrativa tipicamente. É para isso que ele serve, vamos assim dizer. Basicamente ele faz isso. Exerce atividade administrativa. Gerencia a máquina pública. É ele que vai lá e tapa um buraco quando a estrada está ruim. É ele que vai lá e reforma o posto de saúde. É ele que vai lá e presta serviço de água e esgoto. É o executivo. Ficou claro? É ele que realiza concurso público. É ele que realiza licitação. É o executivo. Tudo isso é atividade administrativa. Acontece que os outros poderes também exercem atividade administrativa. Entretanto, em condição atípica. Por que atípica? Porque a função principal do poder judiciário é julgar. É aplicar a lei a um caso em concreto. Então a função dele é julgar. Só que, excepcionalmente, ele realiza concursos públicos. Realiza licitação. Gerencia o seu quadro de servidores. Tudo isso é atividade administrativa. É uma atividade gerencial. É uma atividade que, a princípio, é realizada predominantemente por quem? Pelo executivo. Então, quando você for responder uma questão de prova, lembre-se, quem exerce atividade administrativa, tipicamente, é o executivo. Mas o legislativo e o judiciário também exercem. Porém, atipicamente. Num segundo momento. Supletivamente. Ficou claro? Nem vou usar essa palavra supletivamente, não, porque você pode se confundir na hora da prova. Num segundo momento. Atipicamente. Ficou claro? Então, quando o legislativo realiza um concurso público, ele está exercendo atividade administrativa. Quando o judiciário realiza uma licitação, atividade administrativa. Então, grave bem aí pra fechar. Falou-se em administração pública em sentido amplo, falou-se em todos os órgãos e entidades da administração pública. E todos os poderes em todos os órgãos e entidades da administração pública em todos os órgãos e entidades da administração pública. Tá claro? Falou-se em administração pública em sentido estrito, basicamente, nós estamos nos referindo a quem? Nós estamos nos referindo ao poder executivo. Mas lembre-se, não é só ele que executa, que exerce atividade administrativa. E por que não é só ele? Porque também o legislativo e o judiciário fazem isso, porém, atipicamente. Fechou? Continuando. Ó, você pode encontrar em prova também as expressões administração pública direta e indireta. Aqui é muito simples, né? Falou-se em administração pública direta, você vai se lembrar de quem? De união, estados, municípios e distrito federal. Assim como seus respectivos órgãos públicos. E ó, isso aí cai muito em prova, né? Então, essa expressão administração pública direta significa o quê? União, estados, municípios, distrito federal e os seus respectivos órgãos públicos. Depois vamos falar sobre isso com mais calma. Exemplo de órgão público. Vamos pegar a união. A união é, entre aspas, gigante. O governo federal. Então, quando eu falo em união, eu tenho uma entidade, um ente político. Mas dentro da estrutura da união, nós temos vários órgãos públicos. A exemplo dos ministérios. Depois vamos aprofundar nisso. Então, os ministérios são órgãos públicos, lá da administração pública direta. Então, falou-se a administração pública direta, União, estados, municípios, DF e os seus respectivos órgãos públicos. Por outro lado, temos a administração pública indireta, que é composta pelas autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos, em situações específicas. Vamos ver depois. Então, esse é o desmembramento. Essa é a diferença para você responder as questões de prova. Estou certinho? Vamos avançar um pouco mais. Deixa eu até colocar aqui, indireto, então. Sociedade de economia mista, empresa pública, autarquias, fundações públicas e consórcios públicos de direito público. Beleza. Agora, o que causa mais dúvida, e por sinal é muito cobrado em prova, é a diferenciação de administração pública em sentido objetivo, material ou funcional, de administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. As bancas gostam muito de fazer uma mistura entre esses dois sentidos. Sentido objetivo e subjetivo, material e formal, funcional e orgânico. Então, tem diferença em relação a isso aqui. Vou tentar ser o mais claro possível para você entender. Olha só. Quando eu me refiro à administração pública... Deixa eu escolher uma caneta diferente aqui. Quando eu me refiro à administração pública em sentido subjetivo, eu estou me referindo ao sujeito à administração pública. Ou seja, quem é que eu vou estudar? Quem é o sujeito que eu vou estudar? O sujeito que você vai estudar é a administração pública, ou seja, você vai estudar a União, o Estado, o Município, o DF, seus órgãos. Você vai estudar sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia, fundação pública, consórcio público. É isso que você vai estudar. Qual é o sujeito? São essas entidades. Quando eu falo sentido formal, qual é a forma de organização dessa administração pública? A forma é o seguinte. A gente tem a administração pública direta e a indireta. Essa é a forma de apresentação dela. Está vendo? Quando eu falo em sentido orgânico, eu estou me referindo à organização. Como é que essa administração pública se organiza? De um lado é direta, de outro é indireta, dentro da direta eu tenho tais, dentro da indireta eu tenho tais entidades. Basicamente é isso. E isso em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Então, quando eu estou analisando a administração pública nesse sentido, nesse sentido, o que eu estou estudando, na verdade, é a composição. Ou seja, quem integra a administração pública. É isso que eu estou fazendo. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um time de futebol aqui. Vamos pegar aqueles de ponta mesmo. Cruzeiro. Cruzeiro. Das Minas Gerais. Então, você vai estudar agora o time do Cruzeiro em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Então, o que você vai estudar no time do Cruzeiro? Você vai estudar quem integra o Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro, atualmente, ele é composto pelo goleiro Fábio, pelo zagueiro Doquinha e Coxinha, pelo meio de campo X e Y, pelos atacantes ABC. Está vendo? Estou citando ali os nomes de quem integra o Cruzeiro. De quem joga no time Cruzeiro. Ok? Então, estou estudando o time do Cruzeiro em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Estou sabendo quem é que integra o Cruzeiro. Aí, quando eu sei quem integra o Cruzeiro, vamos pegar o goleiro Fábio. Bom, Fábio integra o Cruzeiro. Então, vamos continuar estudando o Fábio. O Fábio tem 40 anos de idade, joga futebol desde tantos anos. Ele é casado, ele tem tantos filhos. Está vendo? É o que eu vou fazer quando eu estiver na prática estudando administração pública. Quem integra a administração pública? Direta e indireta. A indireta. Autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, vamos pegar a autarquia. Autarquia INSS. Como é que funciona essa autarquia INSS? A autarquia INSS foi criada em tal data, ela é estruturada da seguinte forma. Tem superintendência, diretorias, agências, não sei o quê. Então, eu estou estudando a organização, a forma do sujeito à autarquia. Está ok? Tranquilo? Agora, vamos mudar. Administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. O que é isso? É o seguinte. Quando eu estiver analisando a administração pública nesse sentido, o que eu estarei estudando é o que a administração pública faz no dia a dia. O que a administração pública faz no dia a dia dela? Ah, meu amigo, no dia a dia dela, ela presta serviços públicos, ela exerce atividade de fomento, ela exerce poder de polícia, ela faz intervenções na propriedade privada, ou seja, ela decreta tombamentos, ela decreta desapropriações, limitações administrativas e um tanto de coisa mais. Está entendendo? Aí eu já não quero saber quem é a administração pública, quem integra, nada disso. Eu quero saber na prática o que ela faz, como é que ela funciona. Está vendo aqui? Sentido funcional. Como é que ela funciona? Qual é a matéria que ela executa no dia a dia? Qual é o objetivo da administração pública na prática? É isso que eu quero saber. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, ok? A questão está dizendo. A autarquia, a autarquia municipal X está desenvolvendo serviços públicos específicos na área de transporte coletivos urbanos. E tem sido muito elogiada porque o serviço é isso e aquilo e blá, blá, blá. Diante do enunciado, é possível dizer que estamos referindo à administração pública em sentido, aí vem, né? Lá embaixo, as várias opções. Dentre as opções tem sentido subjetivo e sentido objetivo. Tem que marcar uma das duas. Subjetivo, objetivo. Ou seja, poderia até ter, né? Pode até ter um paralelo desse jeito. Subjetivo e objetivo, material e formal, ou então funcional e orgânico. Dentre as alternativas vai ter uma ou outra, né? Ou essa primeira, ou a segunda, ou a terceira coluna. Aí na nossa questão tem lá subjetivo e objetivo. Se o enunciado está falando sobre prestação de serviço público, ele disser, você tem que marcar se aquilo ali é a administração pública em sentido objetivo ou subjetivo. O que você vai marcar? Acertou. Sentido objetivo. É a administração pública botando a mão na massa. Qual é o objetivo dela? Prestar serviço público. Tá vendo? Mas se nós tivéssemos uma outra questão dizendo, a administração pública atualmente é composta por, a administração pública indireta atualmente é composta por empresas públicas, cidade de economia mista, autarquias e fundações públicas. E essas entidades são fruto da descentralização, que tem o objetivo de aumentar a eficácia da administração pública no exercício de suas atividades, etc. Diante desse contexto, é possível dizer que estamos estudando administração pública em sentido, dois pontos. E aí? Subjetivo ou objetivo? Subjetivo, material, material ou orgânico. Funcional, ou melhor, material, funcional ou orgânico. Subjetivo ou objetivo? E aí? Qual que vai ser? Bem, se o enunciado está se referindo especificamente à organização da administração, organização, orgânico. Está vendo? Forma, sujeito, subjetivo. Então é isso que eu quero deixar bem claro para você. Quando cai esse tipo de questão, o pessoal erra demais, mas não dá para errar. Vamos voltar aqui no time do Cruzeiro. Já sabemos que quando eu analiso jogador por jogador para saber quem compõe o time do Cruzeiro, é sentido subjetivo, sentido orgânico, sentido formal. Mas vamos estudar o Cruzeiro em sentido material. Saber como é que ele funciona na prática, qual é o objetivo dele. Então vamos lá, estudar o Cruzeiro em sentido material. Olha, quais são as jogadas que o Cruzeiro está ensaiando? Ah, as jogadas são as seguintes. Bater falta, bater pênalti, saída de bola, lateral. Está vendo? As jogadas que ele está ensaiando são essas para surpreender os adversários. Então ali é o que ele faz no dia a dia. Não estou querendo saber quem integra, qual é a estrutura, nada disso. Quero saber na prática o que ele faz. Então aquilo ali é sentido material, sentido funcional, sentido objetivo. Está claro? Sirtim, tem certeza que não vai errar questão alguma em prova? Então está bem. Esse é o nosso recado de hoje. Iniciando nossas aulas sobre organização e administração pública. Espero que você tenha compreendido. E se gostou da aula, dê o seu joinha agora. E compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque é muito importante, tá? Esse conteúdo cai, assim, praticamente todos os concursos que cobram direito administrativo. Então não tem como você fugir desse conteúdo. Está bem? Qualquer dúvida, poste aqui nos comentários, porque em breve eu estou de volta. Bons estudos para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.